Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da MiQN. O vídeo de hoje vão ser os meus favoritos de fevereiro. Os meus favoritos de janeiro eu acabei colocando super tarde, eu perdi a hora, mas eu não quis, faz umas três semanas que eu fiz, vai ficar meio encavalado um no outro, mas eu não queria deixar de fazer porque eu gosto muito de vídeos de favoritos. Eu já gravei esse vídeo, na verdade vocês vão ver que daqui a pouco a Jéssica do passado vai entrar, porque eu gravei esse vídeo e aconteceu alguma coisa com a primeira parte do vídeo, que o áudio estava muito ruim, então eu resolvi fazer de novo só esse pedacinho. Enfim, eu queria mostrar um produto que ficou faltando do outro vídeo, que é esse daqui da Glossier, é o Milk Jelly Cleanser. Gostei muito desse sabonete aqui, ele é um sabonete muito delicado, tenho gostado bastante das coisas da Glossier. Esse mês eu não usei muita maquiagem, eu vou falar isso mais pra frente também, porque eu tive uma alergia, eu usei um produto, uma máscara da Glow Recipe, que é uma marca que tá todo mundo falando, uma máscara noturna de melancia, e minha pele ficou muito sensível, cheia de bolinha, então eu tive que mudar a minha rotina de skincare, então esse vídeo vocês vão ver que vai ser mais focado em skincare, eu tive que mudar pra coisas mais delicadas, e uma das coisas que eu achei que ajudou muito a minha pele melhorar, entre... na verdade tudo que eu vou mostrar no vídeo foram coisas que eu achei que foram muito eficazes, mas esse sabonete aqui eu achei ótimo, ele tem uma textura bem... ele tem uma textura em gel, mas ele é bem grossinho, assim, ele faz uma limpeza bem delicada na pele, eu gostei bastante, ele não faz muita espuma, ele não tem cheiro, ele é perfeito pra quem tem pele sensível, pele seca, não acho que ele seja bom pra quem tiver pele oleosa, porque ele não é aquele produto que limpa super bem a pele, sabe? Mas pra quem tem pele sensível, normal, até mista, eu acho que vai ser um sabonete ótimo. Outro produto que eu achei que fez a maior diferença pra acalmar a minha pele foi esse daqui da Dr. Brandt, ele chama Hydrobiotic, que é uma máscara noturna, e... sério, ele acalma muito a pele, ele tem... ele tem probióticos na forma que eles funcionam pra equalizar o ecossistema da pele, então ele acalma a pele, ele forma... ele reforça a barreira de hidratação da pele, ele realmente dá um equilíbrio, assim, na pele muito bom, além disso ele tem ceramidas, ácidos graxos, que ajudam a hidratar a pele, acalmar, eu gostei muito, ela tem essa textura em gel bem levinha também, gostei muito da textura, e aí é aquele esquema, você passa a noite e tudo que você quer passar, e passa esse por cima pra você hidratar e recuperar a pele durante a noite. Como a minha pele tava muito sensível, eu não tava usando a minha rotina de skincare normal, eu tava usando aquele creme que eu mostrei pra vocês no mês passado, da Miracle Cream, da Skin Coal, que eu achei que ele é muito bom também, mesmo agora que minha pele tá mais sensível, eu achei que ele ajudou muito a minha pele, continuou, tipo, eu continuei usando ele, e aí por cima eu usava essa máscara, e eu achei que ele, em uns três dias, assim, a minha pele melhorou uns 70%, eu gostei muito dessa máscara, achei que ela fez bastante diferença em acalmar a minha pele, principalmente, hidratar e acalmar. Uma máscara que eu gostei muito, que eu tinha essa versão pequenininha aqui, porque eu fui na Sephora e falei pra vendedora aqui, o expert lá de skincare que tava me ajudando, eu falei, ó, eu costumo usar, na minha rotina, eu costumo usar ácido, eu uso retinol e tal, uso vitamina C, só que eu tive uma irritação com o produto e eu preciso de uma coisa mais delicada. E aí ela me mostrou alguns produtos aí, um dos produtos que ela me mostrou foi esse daqui, e eu lembrei que eu tinha esse pequenininho em casa, e eu vou voltar pra comprar o full size, porque é muito bom. É uma máscara da Philosophy, que chama Exfoliating Clay Mask. Na verdade ela fala que ela é esfoliante, mas ela é muito, muito delicada. É uma máscara de argila branca, e assim, eu passei na pele, eu acho que foi a coisa que mais me deu resultado. É impressionante, né, porque eu nunca imaginei que uma máscara de argila fosse acalmar a pele, mas eu passei no rosto, na primeira usada eu já sentia a minha pele, as bolinhas, assim que eu tava na pele, eu já senti que diminuiu muito, a vermelhidão diminuiu muito, a coceira diminuiu muito. Muito, sério, muito bom. Ela é bem sutil na pele, e ela faz uma limpeza, eu tava achando que eu tava precisando dar uma limpada mais profunda na pele, porque como eu falei, esse da Glossier, ele não limpa tão, tão bem, mas, enfim, eu achei que eu precisava fazer esse detox na pele, mas eu não queria nada muito forte. Então, essa máscara funciona muito bem. Eu usei também aquela outra da Sand & Sky, que eu gosto muito, mas eu acho que pra pele sensível, essa daqui, muito, muito boa. E aí, de maquiagem, eu não tenho muita coisa, porque eu não usei muita coisa esse mês, porque, como eu falei, metade do mês eu tava com a pele coçando. Mas, quando eu usei, eu gostei muito desse primer aqui da Ordens, que foi um primer que eu mostrei no meu vídeo de comprinhas, chama Original Skin, é um primer pra poros, só que ele tem essa... Ele é diferente porque ele vem nesse formato aerosol, e ele é uma espuma. E ele é muito leve na pele, ele é muito aerado na pele. Não sei se vocês conseguem escutar, mas quando você põe a mão nele, ele até faz um barulho, assim, de estourar no bolinho. E você passa na pele, ele é super refrescante, ele tem... ele deixa a pele bem macia, mas sem aquele aspecto pesado do silicone, dá uma minimizada nos poros. Eu achei excelente. E, de novo, com a minha pele sensível, ele foi perfeito, não tive nenhum problema. De base, uma base que eu usei bastante esse mês, todas as vezes que eu usei base foi essa base aqui, essa daqui da Nars, que é a Alden Luminous, que é aquela base polêmica que eu comprei errado. Mas, no final, foi um erro excelente, porque eu acabei gostando muito mais dessa daqui do que a nova, que é a Radiant Luminous, a nova da Nars. Essa daqui, eu achei ela muito boa. Eu usei ela no vídeo de... Que vídeo que eu usei? Um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, acho que foi no vídeo do corretivo da Tarte, da Makeup Revolution. Várias pessoas me perguntaram que base você usou, porque sua pele estava bonita e tal. E eu acho essa base muito, muito boa. Ela tem um toque seco, ela dura muito bem na pele, ela tem um aspecto de pele. É tipo a sua pele melhorada, sabe? Ela não deixa mais iluminada, não deixa mais mate. É a sua pele. É perfeita essa base. Ela é fininha. Um pouquinho já cobre super bem. Eu achei ela muito, muito boa. De corretivo, tô adorando esse daqui da Beca, que é o Aqua Luminous. Nossa, o sol tá tipo me cegando. Tô adorando esse daqui da Beca, que é o Aqua Luminous. Ele é um corretivo muito bom pra quem tem pele madura e pra quem tem a região dos olhos mais seca. Não é um corretivo mega cobertura, mas ele dá uma cobertura média bem legal. E ele tem uma textura muito gostosa, assim, muito... Ele é molhadinho, mas quando você espalha, ele não fica com aquele aspecto super... de corretivo super hidratante, sabe? Eu acho ele bem bom. Gostei bastante. Eu usei ele no vídeo que eu fiz, um dos últimos vídeos que eu postei, de maquiagens dos meus youtubers favoritos. E esse corretivo foi, assim, um achado. Gostei muito dele. Ele tem a cobertura média, mas um acabamento mais hidratante. Gostei, gostei bastante. De blush, gostei muito dessa fórmula de blush da Flower Beauty. Eu fiz um post esses dias no Instagram mostrando meus cinco blushes favoritos de farmácia. E essa fórmula aqui, com certeza, tá entre elas. Eu gostei dos dois, mas essa cor aqui foi a cor que eu mais gostei, que foi a Peach Prime Rose, que é um laranjinha, assim, um coral mais laranjinha. Muito bonita essa fórmula. Ela, tipo, a textura, ela aplica na pele super bem, dura muito na pele. Gostei bastante. E essa cor aqui, eu gostei, mas não tô numa pegada muito rosa, que é o Warm Hibiscus. Então, gostei muito de fazer um flote pra vocês. Esse laranja aqui é o blush que eu tô usando hoje. Mas eu tô usando ele bem de leve, porque como eu tava de batom vermelho e tal, eu achei que não ia ser muito bom. Um batom, um blush muito forte. Esse aqui estão as duas cores. espalha super bem na pele. Gente, muito boa essa fórmula. Ela é uma fórmula que ela é pigmentada, então ela tem que tomar cuidado. Mas assim, ela espalha muito, muito bem. Achei essa fórmula excelente. Todos os produtos da Flower que eu tenho testado são produtos muito bons. É uma marca que eu tenho vontade sempre de comprar produtos novos, porque eles sempre me surpreendem. Próximo item é essa máscara da Benefit, a Bad Girl Bang, que é a nova máscara deles, que tá tipo, todo mundo, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu já postei um vídeo, uma resenha dela aqui no canal. Eu, pessoalmente, achei ela muito, muito boa. Ela tem um jeitinho certo, assim, pra usar, que eu achei que ela funciona melhor. Mas uma vez que você pega o jeito, eu achei essa máscara linda. Eu gostei muito. É a máscara que eu tô usando hoje. Com certeza é a minha máscara favorita da Benefit. E tá, tipo, entre uma das minhas favoritas de todas que eu testei. Ela tem uma forma um pouco mais molhada, então ela é um pouco mais difícil de usar. Por isso que eu acho que tem muita gente que tá tendo problema com ela. Mas eu achei o aplicador excelente. Ela tem um aplicador, assim, bem... com as cerdas bem curtinhas. Então, se você tem olho pequeno, ela funciona muito bem, muito bem. Ela é bem preta. Eu gosto do jeito, assim, que ela curva os meus cílios e segura a curvatura. Ela dura o dia inteiro. Eu achei essa máscara excelente. Não tenho nada pra falar dela de ruim. De iluminador, eu tenho essa paleta da Hourglass pra mostrar pra vocês, que é a Metallic Strobe Lighting Palette, que é uma paleta de iluminador. Gente, que maravilhoso! Essa fórmula de iluminador é exclusiva da paleta e eu juro pra vocês, é muito melhor do que a individual da Hourglass, que eu já gostava muito. Essa fórmula aqui faz a outra ficar, tipo, não é tão boa. Porque essa fórmula é excelente. Ela é metálica pra começar. Isso é uma das grandes diferenças que ela tem. O acabamento desse iluminador é bem metálico. Não é aquela coisa super delicada, sabe? Que é a pegada da maioria dos produtos da Hourglass. Mas essa paleta, gente, sério, amei. Eu tenho usado muito ela misturada, assim, todas as cores que é como tá hoje, mas ela deixa um metálico, assim, super bonito. Só que tem essa coisa da fórmula da Hourglass, de ser um pozinho bem fininho. Ela ressalta menos a textura do que iluminadores comuns, porque é impossível um iluminador não ressaltar a textura. Mas ótima, excelente essa paleta. Eu achei que essa paleta era de edição limitada. Mas aí eu vi que ainda estava vendo e eu fiquei super feliz, porque, enfim, Hourglass, né? É difícil de passar pra frente. Mas olha só. Olha que metálico mais lindo. Eu tô achando essa paleta muito show, maravilhosa. E aí, tenho mais duas coisas pra mostrar pra vocês. Color Pop. Esse batom é o que eu estou usando hoje. Eu achei ele muito bonito, essa cor. É um vermelho e meio tijolo, assim, bem bonito. Essa cor é a Love Life. Eu gosto muito dessa fórmula de batom deles, que é a Lipstick. E essa cor, essa fórmula aqui, se eu não me engano, esse acabamento é o Matte X, que é tipo a fórmula mais matte de todos, bem sequinha. Essa fórmula é muito confortável. Ela dura bastante no lábio. Eu gosto muito. Todas as cores que eu testei dessa fórmula, Matte X, é tipo o meu acabamento favorito de batom em bala, porque ele fica bem sequinho, bem confortável, mas a pigmentação é, tipo, excelente. É muito, muito bom. Ó, vou fazer um swatch aqui. Um apassadinho, você já tem pigmentação completa. Então, ele fica uma camadinha bem fina, sabe? Eu gosto muito. E aí, pra fechar essas duas sombras da Color Pop, eu queria mostrar pra vocês a Supernova Shadows. E essa daqui é a que eu estou usando hoje, é a Hard to Impress. Eu achei muito bonita essa cor. De todas as cores que eu testei, essa é a mais bonita, com certeza. Ela é uma cor, assim, tipo, entre um vermelho e marrom, talvez. Mas é muito bonita. E ela tem uns brilhos dourados bem bonitos. E aí, eu testei recentemente essa daqui, que é a Now or Never, que é uma cor mais... Não neutra, mas assim, ela é uma cor mais clarinha, que ela fica bonita pra usar em cima de outras cores, sabe? Bem bonita também. Ela tem um fundo meio roxinho, meio lavanda. Gostei bastante. Eu comprei outras cores dessa sombra, porque eu tô pensando em fazer um vídeo comparando elas com a da Stila, que... Ó, essa daqui é a Now or Never. Bem bonita pra usar, assim, sabe? Fazer um olho completo, aí você põe ela só no meio da pálpebra, assim, eu acho que ela fica bem bonitinha. Gostei dessa fórmula. E aí, como eu disse, se vocês quiserem um vídeo comparando essas sombras com a da Stila, as Glitters and Glows, me deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo comparando uma com a outra. E esses foram os produtos que eu mais gostei durante o mês de fevereiro. Como eu falei no começo, ficou muito próximo do vídeo do favorito de janeiro. Então, acabou que não tinha muita coisa, mas como tinha algumas coisas diferentes, eu resolvi fazer mesmo assim, porque eu não queria perder o time dos favoritos. Até porque é um dos meus vídeos favoritos pra filmar, então eu resolvi fazer mesmo assim. Então, se você gostou, não esquece de dar um joinha e comentar aqui embaixo. Tudo que eu falei vai estar listado aqui na caixinha de informações. E se você não é inscrito, se inscreve no canal pra gente se ver no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.